E eu fico muito temerária que a gente obrigue aqui o Poder Executivo, no artigo 2º, a criar um sistema de acompanhamento das práticas de voluntariado executadas da administração pública municipal, porque isso gera gasto para o Poder Executivo, essa criação de sistema, e, na realidade, não tem indicação de fonte nenhuma, apesar do projeto tratar de um tema que é importante. Acho que o Poder Executivo pode ser um coordenador das ações de voluntariado, para a gente ter uma otimização das ONGs que trabalham na cidade, mas criar um sistema é algo que vai gerar gasto, e aí a gente fez uma emenda para só revogar esse artigo, que é o que eu estou encaminhando aqui. Voto sim na nossa emenda para que esse artigo seja revogado e a gente não gere gasto desnecessário para o Executivo.